Oi, uma coisa que eu acho que todo mundo sabe hoje em dia é que não dá pra confiar em praticamente nenhuma propaganda de aplicativo mobile na internet. É incrível como essas propagandas, elas só ficam estranhas cada vez mais, chegando ao ponto de algumas delas ter, sei lá, uma história por trás, alguma coisa assim. E algumas até durando muito tempo. Tipo, propaganda da Lili's Garden tem compilação de meia hora sobre o programa, é muito doideira. E nem é um programa, é um aplicativo. O bagulho tem temporada, velho, é um negócio muito doido. Tem aquelas lá do Mafia City também, que é um bom exemplo. Tipo, essas propagandas pro aplicativo nunca fizeram sentido nenhum e eu nunca vi uma pessoa no mundo que já jogou esses jogos mesmo. Tipo, não só ficou na propaganda, entende? Foi lá e realmente testou o jogo pra ver se funcionava. Não. O marketing funcionou muito bem, só que ninguém realmente vai jogar o jogo, sabe? Meio que fica só por isso mesmo, a galera zoando as propagandas no máximo, sabe? Só que pensando melhor nisso, eu resolvi levar esse conceito um pouquinho mais pra frente e procurar mais propagandas que sejam estranhas como essas, por exemplo. Tem várias, na verdade. Esse negócio deve funcionar de alguma forma porque, bem, os caras que são donos lá da Lily Garden, a empresa que faz, não iam investir tanto dinheiro, assim, em animação pra não gerar nenhum tipo de lucro, sabe? É uma empresa feita, é uma ideia puramente pra pegar dinheiro, tá ligado? Não tem outra ideia por cima disso. E assim, cara, eu achei muitas propagandas. Muita coisa zoada. Coisa bem pior que Mafia City, na real. E essa é a ideia do vídeo. É o que a gente vai estar vendo aqui hoje. Eu não vou ficar enrolando muito, não. Vamos dar uma olhada nas propagandas, vai. Que que é isso, cara? É um jogo de romance no exército. Que que é isso? Tipo, que tipo de gameplay que é essa aqui, cara? É um jogo pra você fazer encontros no meio do exército? Ela ficou puta no final ainda, a foto é tua, pô. Cara, ela te odiou porque você tirou foto dela, mano. Que que é isso? Às vezes ela não sabia que você tava tirando foto. E você tava tirando foto numa câmera escondida, imagina? Não faria sentido ela fazer essas poses também. Mas o que que faz sentido nessas propagandas, na real? Pera aí. Tem uma mina amarrada, de jeito muito nada a ver. O portão tá aberto, tem um soldado ali no meio que não tá vendo o cara que tá de sunga. Essa sunga nem era dessa época. Que porra é essa, cara? Nossa, esse é o soldado mais ineficiente que eu já vi na minha vida. O cara não fez nada. O cara tava ali na frente, na frente de todo mundo. De cueca ainda, pelo amor de Deus. Cara de noiado desse maluco. Olha isso, velho. Que que ele é careca, velho. Nossa, eu vi um exército inteiro pra ajudar o cara agora. Ele morava no meio do nada. Que porra é essa? E a mina veio ajudar ele. Ué? Nossa, ela tinha um exército inteiro na mão dela e tava rolando isso com ela. E esse cara salvou. O cara que mora numa cabaninha dessa. Não faz sentido. Seria muito foda se o jogo realmente começasse dessa forma. Que eu imagino que não seja. Não deve começar dessa forma. Mas seria muito incrível. Se, tipo, realmente pegassem a propaganda e colocassem no início do jogo como se fosse isso, tá ligado? Mas não, eu acho que eles nem fazem isso. Não tem nada disso aqui no jogo, certeza. Não é possível. Ah, não, velho. Olha, ele sai e foda-se. Ele liberou todos os poderes. Nossa. Nossa, ele evoluiu todos os níveis possíveis ali. Só porque ele ajudou a mina, caralho. Que diria que a riqueza até tá na exploração mesmo, né? Ele começou a explorar ela e a riqueza dele. Essas propagandas, às vezes, elas têm um significado muito mais profundo que a gente imagina, né? Deve ter uma mensagem muito forte aqui por trás. Caralho. Essa foi... Isso foi muito bem dada. Eu gostei desse soco. Ai, que missão que é essa? Que que é isso? Nossa, vamos pro próximo, velho. É, o cara tá roubando um avião. É sempre uns caras carecas, né, mano? Tem que tomar cuidado. Hã? Ele virou um zumbi. Parece o cara da um chart diante do nada. Mano, isso aqui não faz sentido, cara. Isso aqui nem tem som. Eu não vou ver isso aqui até o final. Nem tem som. Vamos ver outro aqui. Ah, isso parece mais normal, mano. Um Minecraftzinho aí da vida. Tá, ela salvou os ovelhas. Resolveu tudo. Por que essa mina com essa roupa tá fazendo esse serviço de fazendeira aqui? Qual que é o sentido? Nossa, é literalmente essa a propaganda. Ela matando dois lobos. Investiram dinheiro nessa animação. Você tá ligado nisso? Tipo, a galera investe nisso aqui. Você tem ideia de que tem gente que bota dinheiro pra fazer essa animação? Pelo amor de Deus. O cara tá tirando uma sonequinha ali no pior camo do mundo. Chegou uns zumbis. Por que que tem isso debaixo da prisão? Por que que ele não usou isso antes pra escapar? Tem um baú ali cheio de item pro cara, pra ele fazer nada. Tem um cachorro aqui também. Tem uma... O quê? Um prêmio pra quem pegar um zumbi ali, véi? Quem que é esse zumbi, cara? Esse zumbi é muito específico. Eu acho engraçado que alguém pensou em colocar aquele zumbi ali. Oferecendo, sei lá, 10 bilhões de dólares ali. Mano, incrível. Melhor ataque que eu já vi. Bateria em mulher, cara. Nossa senhora. Esse foi um dos maiores plot twists que eu já vi na minha vida, cara. Eu não esperava que esse tipo de coisa ia acontecer. Que que você espera de um jogo desse, cara? Esse aqui foi o trecho mais repetido desse vídeo. Olha isso, cara. A galera gosta de ver mulher peidão. Que que é isso, mano? Do zumbi ainda, né? Nossa, que situação perturbadora. Gente, o cara tá correndo atrás da mulher. A mãe ainda mandou um beijinho. Então, no caixão. Que isso? O vídeo acaba. É isso? Cara, por que que realmente não fazem um jogo que você toma essas decisões, tá ligado? E tal? Pô, realmente daria certo. Daí seria uma propaganda de verdade, tá ligado? A galera vê tanto isso na internet que eu não duvido que esse negócio esteja meio popular, sabe? Mesmo que seja um jogo meme. Eu acho que a galera ia acabar jogando, sabe? Meu Deus do céu. Sempre envolve esses negócios de ficar upando nível pra caralho, né? É sempre das formas mais aleatórias possível, cara. O cara matou um... Ai, meu Deus do céu. Ele pegou um mercado de drogas ali do nada. Ele tá multimilionário, velho. Meu Deus do céu. Que que é isso? Ele começou a vender a droga? Ah, vai salvar o dragãozinho, que bonitinho. Nossa, mas tá arrastando o bicho. Ele é foda, hein? Ah, caralho. Nossa, pelo amor de Deus. Essa é a pior animação de zumbi que eu já vi na minha vida, cara. Olha isso. Olha o jeito que eles estão andando. Nossa, os caras nem tentam, velho. Que isso, cara? A nanotecnologia chegou longe demais. E os zumbis também, né? Porque eles estão nadando. Eles estão nadando com umas boias aqui ainda. Meu Deus do céu. Parece muito uma história de gacha, velho. Eu acho que eu viria muito essas histórias em gacha. Você já viu gacha, gacha estúdio, aquela parada toda nada a ver. Essa comunidade é a mais assustadora que tem na internet inteira. Cara, eu tenho certeza absoluta que eu viria essa historinha em gacha, aqui. Ela botou veneno ali pra matar a mulher. Rainha da crueldade. Ela só virou a rainha da crueldade e continuou sendo empregada. Não mudou nada na vida dela. Coitada. Olha, olha. Você jogou em realidade virtual? Que isso? Olha, esse aqui. Tá, porra. Pera aí. O que tá acontecendo? É isso! Essa é a propaganda! O que foi isso? Cara, que negócio assustador, velho. Eles chegaram de barco. Estão sem ajuda. Nossa, eles começam a criar uma... O que é isso? Nossa senhora, o que é isso? Ih, chega zumbi! Qual que é o sentido disso, cara? Como é que zumbi chega numa ilha? Zumbi nada de novo. Eles zoaram o barco ainda. É capaz disso. Nossa senhora, cara. Olha o cachorrinho, ó. Que bonitinho. Quer ver que vai criar um cachorro fudido do caralho? Quer ver? De ação! Ah, bom. Ainda bem que eles não vão deixar assim. Nossa, você vai ficar com muita dó, você realmente deixar as cachorras. Ah, não adianta, mano. Quando o bicho é fofinho, tá ligado? Você não precisa nem animar ele muito bem. É só... Só tacar ele ali. Ele é fofinho. Ele vai conseguir prender a sua atenção do mesmo jeito, sabe? Não tem outro jeito. É isso. É isso. Esse é o... Você não ganha nada. Você não ganha nada por salvar o cachorro. Também... Você tá vendo, né? Eu tô falando que esses negócios têm uma mensagem forte. É pra você fazer o bem sem esperar aqui, entendeu? Nossa, que... Que mer... Meu Deus, de anime. Falou renta. É isso. Você sempre tem escolhas que podem fazer você ficar mais rico ou mais pobre ou ganhar mais níveis ou alguma coisa assim. E é sempre meio que a mesma receitinha, tá ligado? E, cara, isso que mais me pega, porque eu acho que faz sentido eles fazerem essas propagandas porque certeza que esse negócio dá certo. Não é possível que essas empresas estejam investindo nesse negócio pra não dar certo, entendeu? Tudo bem que não deve ser um puto investimento nem nada porque também a animação é bem boa, né? Vocês viram como a animação é boa? Mas isso aqui deve dar algum retorno pros caras de alguma forma, velho. Porque não é possível. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te entretido um pouquinho. Só da gente ver um pouquinho dessas propagandas ridículas que roda na internet. E fica por você se você vai querer baixar esses aplicativos aí ou não. Eu não vou. Eu não vou fazer esse sacrifício aqui, não. É isso. Espero que vocês tenham gostado e um abraço, um beijão. Tchau.